Beleza, galera? De boa na lagoa, se 2 elevado a x é igual a 7, então 4 elevado a x é igual a... Vamos lá, galera. Nós vamos aqui, 2 elevado a x é igual a 7. Então, temos que achar quanto é que é 4 elevado a x. Começar aqui com 4 elevado a x. Vamos reescrever o 4 elevado a x de uma outra maneira? Quem é o 4 após fatorar? O 4 se decompôs de fatores primos. Vamos decompor o 4 em fatores primos. Como é que ele vai ficar? Vai ficar 2 elevado a 2, né? Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários. O 4, após fatorar, após decompôs de fatores primos, é igual a 12 elevado a 2. Como nós temos uma potência e o 4 está sendo elevado a um outro número, o que nós vamos fazer? Nós temos que colocar aqui o 2 elevado a 2 entre parênteses. Aqui. O 4, o que nós fizemos? Decompôs de fatores primos. O 4 após fatorar é igual a 12 elevado a 2. Como aqui temos uma potência e o 4 já está sendo elevado a x, nós temos que colocar 12 elevado a 2 entre parênteses, que está sendo elevado a x. Então, vamos prosseguir aqui. Nós só estamos reescrevendo 4 elevado a x de uma outra maneira. Nós temos aqui uma potência de potência. 2 elevado a 2 está sendo elevado a x. Como é uma potência de potência, que está entre parênteses, uma potência está entre parênteses, nós podemos fazer o seguinte. Nós podemos substituir os expoentes. Está 12 elevado a x. Está 12 elevado a 2 está sendo elevado a x. Nós podemos substituir os expoentes. Vamos trocar os expoentes de lugar. Vai ficar dessa maneira aqui. 2, né? A base aqui, nós mantemos a base aqui. Esse 2 aqui, mantemos aqui na base. O que nós trocamos de lugar foi os expoentes. Está sendo 2 aqui. O 2 está dentro do parênteses. E o x está fora do parênteses. Nós colocamos o x para dentro do parênteses e o 2 para fora do parênteses. Nós apenas mudamos e invertemos os expoentes. Isso é possível porque nós temos uma potência de potência. Está entre parênteses. Então, vamos prosseguir aqui. Agora, vamos pegar 2 elevado a x, que é igual a 7. 2 elevado a x, que é igual a 7. Pegamos isso aqui. Lembramos aqui que nós pegamos 4 elevado a x e reescrevemos ele de uma outra maneira. 4 elevado a x é a mesma coisa que 2 elevado a x, que está sendo elevado a 2. Entre parênteses. O que nós podemos fazer aqui agora? Aqui, 2 elevado a x aqui, 2 elevado a x aqui. Só falta o quê? Elevar a 2. Então, podemos elevar aqui a 2 também. Vamos elevar aqui a 2. Até colocar isso aqui. Elevamos a 2 aqui. Aqui estava 2 elevado a x, aqui 2 elevado a x. Aqui, elevamos a 2 para ficar igualzinho. Mas para manter a igualdade, eu também tenho que elevar aqui o 2. O 7 a 2. Lembrando, galera, toda vez que nós formos elevar uma potência a um outro número, elevar a potência ao quadrado, ao cubo, à quarta potência, à quinta potência, nós temos que colocar essa potência entre parênteses. Está somente 2 elevado a x. Como nós elevamos ele ao quadrado, nós temos que colocar entre parênteses. Aí ficou igualzinho aqui. que é igual a 7 elevado a 2. Se nós elevamos esse lado aqui ao quadrado, esse outro lado também tem que ser elevado ao quadrado. Então, 7 elevado ao quadrado é igual a 49. Concorda? Então, aqui, nós partimos o quê? Nós queríamos saber quanto é que é 4 elevado a x. Aí pegamos aqui 4 elevado a x. Nós reescrevemos 4 elevado a x de uma outra maneira, que é a mesma coisa entre parênteses. 2 elevado a x está sem elevado a 2. Aí depois nós pegamos aqui 2 elevado a x que é igual a 7. 2 elevado a x que é igual a 7. Aqui está 2 elevado a x na base, aqui também tem 2 elevado a x na base. Só está faltando o 2 como expoente aqui. 2 está com o expoente aqui. Aí nós elevamos ao quadrado aqui também, elevamos a 2. 2 elevado a x está sem elevado a 2. Mas para manter a igualdade, nós também temos que elevar o 7 ao quadrado. O outro lado sinal de igual também tem que ser elevado ao quadrado. 7 ao quadrado é igual a 49. Então, galera, 2 elevado a x que está sendo elevado ao quadrado é igual a 49. O 4 elevado a x não é a mesma coisa que 4 elevado a x não é a mesma coisa que 12 elevado a x que está sendo elevado ao quadrado? Aí aqui, 12 elevado a x que está sendo elevado ao quadrado é igual a 49. Resposta correta, letra C. Beleza, galera? Um forte abraço. Fui!